O que é que está hoje o pessoal? Está motivado? É isso, vamos lá ver se nós conseguimos ficar motivados depois deste jogo. Temos tido agora uma série de 4 vitórias consecutivas, ainda há pouco ganhamos para a Liga dos Campeões. Já pensava que ia perder, mas pronto. Desguei com algumas reservas, mas ganhamos o jogo. Mas agora o que interessa é este jogo. Desta vez vamos jogar aqui para o campeonato com o Eddie. Vamos ver aqui o adversário. Como podem ver, o adversário vai jogar em 3-1, 3-1, 2. Eu vou jogar em 4-1, 3-2. Eu poderia estar a jogar em 3 defesas centrais, 1 defesa médio centro, 4 no meio campo. Mas tenho medo que ele esteja a jogar muito aberto pelas laterais. E é por isso que eu vou jogar com 4 defesas. Desta vez vamos ver aqui, já não vou até me fazer alterações se não tiver tudo dentro da ordem. Deixem-me só tirar aqui isto. Como podem ver, nós estamos a subir o defesa esquerdo e o defesa direito, o Bryant e o Kuriev. O Valejo não é dos médios mais fortes que eu tenho, mas vou colocá-lo porquê. Porque ele tem um bom índice de defesa e eu preciso de um médio que saiba defender aqui. 118% em defesa. Um ataque também não é mau. Mas vamos focar-nos aqui agora um pouco nas táticas. Aqui como podem ver, vou jogar com a mentalidade de equipa normal, preferência de passo pelos dois flancos, estilo de passo curto, forçar contra-ataques desligado, estilo de pressão baixa, estilo de corte normal, estilo de marcação homem-homem, e linha-for-jogo desligada. Já estou a ver que estou a fazer aqui uma coisa mal. Aqui o estilo de marcação não pode ser homem-homem-homem. Terá que ser a zona e o estilo de corte terá que ser duro. Vou ter que fazer essa alteração quando o jogo começar. Vocês dizem, até mas porquê? Epá, porque eu acho que o adversário, como está a jogar aqui com dois, convém ter a gente na defesa que possa fazer a dobra, porque se for ultrapassados, estão desgraçados. Mas vamos ver. Vamos ver aqui como é que está a classificação. Estamos em quarto lugar. Os três primeiros ganharam. Se nós ganharmos, empatamos outra vez com o primeiro. Vamos ver o que é que isto vai dar. Mas o Adrian ainda não jogou. É por isso que isto está assim. Porque o Adrian tem mais golos, diferença de golos. Vamos ver, vamos ver. Vamos jogar com o Eddie. Onde é que anda o Eddie? Vamos ver o Eddie. Está em décimo. Tem 13 golos marcados. A 17 sofridos. Vamos ver se a gente ainda consegue ver o último jogo que ele fez. Onde é que está o Eddie aqui? Eddie perdeu 4 com o Adriano. O Adriano jogou como? Vamos lá analisar. Tentar perceber como é que ele não joga bem. 4-4-2. Como é que ficou a estatística? As 10 remata, ele fez 6. 4 vezes para cada lado. Quer dizer que ele remata bem. E ele jogou como? Manteve-se a tática. Vamos ver aqui. O que é que foi o melhor classificado dele? Bom, não consigo ver nada. Mas vamos tentar. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vai ser um jogo complicado. Um jogo... Está aqui muito calor. Estou aqui a transpirar por todo lado. Vai ser um jogo de nervos. E eu não sei se não deveria jogar com passos mistos. Deixa-me lá ver a tática dele. Não sei se já há bom tempo. Tática não. Os jogadores. Ele tem jogadores. É um grande guarda-redes que ele tem. Olhem ali. Com 7 estrelas. A quase 8 estrelas. E vai começar o jogo. Vamos ver o que é que isto vai dar. Eu não sei se não deveria jogar mais ao ataque. Não sei. Estou aqui a pensar sinceramente. O que é que eu vou fazer. Marcação homem-a-homem. Deixaria os meus defesas centrais... Defesa esquerda, defesa direita livre para subir. Vamos manter assim um bocadinho. Só para ver o que é que isto vai dar. Nós vamos começar a dar mais posse de bola. A ver se conseguimos manter uma grande posse de bola aqui no meio-campo. Já temos aqui um adepto. O Cecinha. Vamos ver o que é que isto vai dar. Silva de Rosa tem jogado bem. Fez dois jogos desde que esteve no banco e marcou. E Ivanovo. O que é que vai fazer Ivanovo? Corre. Não está lá ninguém. Ivanovo perde tanto tempo. Vai cruzar. Perde tanto tempo. O que é que é isto? Cruza. Por cima. Ai, que falhanço. Nem vi quem foi o jogador. Nem vi quem foi o jogador. Começamos a atacar bem, mas... Oi, 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 oi. O Otzairo. Samir, passa para Zamoar. Zamoar, tenta pintar. Passa para trás. Samir, passa para o Youssef. Ui, 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 ui. Pierre, levia a bola. Vamos tentar dar aqui mais passos mistos. Talvez. O que é que vocês dizem? Ou mantemos os passos curtos? Vamos manter os passos curtos, se calhar. Ver se conseguimos controlar melhor o jogo. Já temos o Timan Yard a dar apoio. E Zimiter. Está o Arete. Será que vai cruzar a cruza curto? Ui, não estou a gostar. Não estou a gostar. Temos mais posto de bola, mas não estou a gostar. O que é que isto se passa? Deixa-me lá analisar o Otzairo. Não estou mesmo a gostar disto. Nossos jogadores estão a jogar bem. Mais uma tentativa de ataque do Otzairo. Querem ver, querem ver, querem ver. Chute ao posto. Caraças, o que é que se passa aqui? Vamos fazer outra coisa, então. Vamos pôr agora um pouco misto. A ver se conseguimos fazer uns passos longos, vamos perder posto de bola. De certeza. Porque com passos mistos tentaremos mais passos rapidamente para o ataque. Já temos mais um. O Greg, 9% fora de jogo. Fora posto de bola. E vai 9, corre pela linha. Tem o 11 a apoiá-lo. Passa para trás para Silva da Rosa. Fora de jogo outra vez. Então, o que é que se passa aqui? Com isto tudo, ainda não consegui entender se o Otzairo está a subir a defesa. Se não está a subir a defesa. Não estou a gostar. Vamos dar aqui, desta vez, mais posto de bola na mesma. Duas vezes posto de bola. É o que eu faço sempre. E depois logo fazemos o ataque. O Otzairo, o Zamier, deixa-se antecipar. Pierre passa para Canel. Camel faz mais assistência para quem. Silva da Rosa. Pode ser bom. Fio da guarda-rede. Silva da Rosa. Culo. Três jogos. Três golos. Silva da Rosa a dizer. Não me metas no banco que eu sou o goleador. Ia mostrar isso mesmo. E Johnson está em maus lençóis. Johnson está em maus lençóis. Sempre que joga, não joga bem. E vai. E vai Pierre. O que é que vai Pierre? Pierre também está na linha. Que já há de editar. Espera de uma oportunidade. Pierre, tenta fintar. Mostra que tem tática. E passa para o meio para o Corieff. E fora de jogo. Mas calma, ainda falta muito jogo. Ainda falta muito jogo. Quem é que entrou agora? Temos aqui o Julian. O que é que foi isto? Que enganei-me. Carreguei no Greg. Vamos tirar isto. Vamos ver aqui. Não sei quem é aquele jogador. Aquele apoiante. Mas pronto. Garcia afasta o príncipe de cabeça. Temos com uma grande posse de bola agora. Kemel. Kemel. Vai lá. Ganha qualidade. Kemel. E começamos com uma grande posse de bola. Vamos ver. Vamos ver. Como é que está a estatística? Ele já fez um remate. Vai tentar-se ir para o contra-ataque. Acabou de ser dissertada. Valejo. Valejo é bom a passar. Passa para Ivanovo. Ivanovo passa para Corieff. Corieff. Ivanovo pode estar. Chuta Ivanovo. Chuta Ivanovo. Chuta Ivanovo. Vinta, vinta, vinta. E deixa-se antecipar. Ivanovo. Temos muita posse de bola. Mas não estamos a conseguir fazer nada. E mais uma tentativa de ataque. Bryant passa para Reynoso. Reynoso passa para Corieff. Corieff faz um passo comprido para quem? Para Kemel. Kemel. É bom fazer assistências. Kemel passa para Pierre. Vai lá, Pierre. Vai lá, Pierre. Passa para o 7. Passa para o 7. Passou para o 11. E chuta contra a defesa de Corieff. Caraças. Mais de posse de bola ainda da nossa parte. Corieff está a ficar cansado. E estamos aos 45 minutos. Que grande posse de bola que nós temos. Mas isto não se está resumido em golos. O que deixa-me um pouco nervoso. Kemel não está a conseguir superiorizar. 6-7. Não é jogar mal. Mas para mim, a partir do 7.0, é que é uma boa nota. Vamos ver o que é que isto dá aqui. Temos 3 remates. Temos a quase tantos remates como ele. Não estou a gostar disto. Não estou a gostar disto. Coberto. Está a jogar bem. Corieff está cansado. O que é que ele diz aqui? Os nossos avançados estão a fazer um bom trabalho. Mas ainda estamos no início. O adversário não vai... Não vai quê? Não vai desquir. Fica atento aos avançados da outra equipa. Como é que está? Vamos lá ver como é que está a jogar a equipa dele. Ui, ui, ui. O número 5 está a jogar muito bem. Quem é o número 5? É o defesa... Portanto, o 11. O nosso 11. Como é que está a jogar? 6-6. Está a ficar cansado o nosso 6-6. Mas estamos com uma grande posse de bola. Era bom que nós conseguíssemos marcar mais um jogo para acabar com o jogo. Vamos ver Silva da Rosa. O que é que está a fazer Silva da Rosa aqui? Muda para o meio. Quem é mel? O que é que vai fazer? Tenta evitar quem é mel. Ah, quem é mel, quem é mel. Falta-te a qualidade final de Silva da Rosa. Canta. Ivanov cruza. E corta o adversário. Caraca, estamos a atacar muito, mas não estamos... O que é que se passa aqui? Estamos com muita posse de bola. Eu, se calhar, vou fazer mal, mas vou dar mais eficácia no ataque. Quero ver se conseguimos melhorar um pouco o ataque. Um 0 não me deixa tranquilo, pessoal. Um 0 não me deixa tranquilo. Vamos dar mais eficácia no ataque, a ver se isto é alguma coisa. Ui, 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 ui. Zimitini. Zimiatini. Cruza. Bola cortada. Não estou a gostar. Olha, livre. Silva da Rosa. Deixe-lá-dele. É bom. Manda um chute. E o que é que foi isto? Deve ter batido no bico da bota. Vai ser o Curieff. Curieff não está a jogar bem. E vai entrar quem? Vai entrar o Grafland. Vamos ver. Antes da substituição. Silva da Rosa. Chuta. Gola. 2-0. Silva da Rosa. Quem que não conhece o Silva da Rosa? Fazeste a máquina de fazer golos. Zimiatini. Cruza. Oh, acertada por coberta. E vamos fazer uma substituição, pessoal. Não vamos deixar ninguém cansado em jogo. Quemelo não está a jogar muito bem. Quemelo não está a conseguir superiorizar-se. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Deixem-me ver. Ele está a rematar, mas nós estamos com muita posse de bola. Não posso ir a um avançado. Vamos ver. O adversário passa para Ivanova. Ivanova passa para Valejo. Valejo passa para quem? Para Brian. Brian passa para Ivanova. Ivanova o que é que vai fazer? Chuta. Gola. Ih, que grande golo. Que grande golo. Que grande golo. Silva da Rosa, a equipa toda a jogar bem. A equipa toda a jogar bem. Vamos ver. Vai. Camelo. Camelo quer marcar. Camelo quer marcar. Camelo quer marcar. Não marca nada. Já a bola está para trás de Valejo. Deixa-se antecipar. Mas quem é que vai entrar, pessoal? Quem é que vocês acham que vai entrar? O Jadidi. O Jadidi. Vai entrar o grande Jadidi. O coberto está cansado. Vamos tirar o coberto. Vai entrar o Pedrosa. Vamos ver. Vamos ver, Grafland. Grafland. O que é que vai fazer Grafland? Grafland. Está um pouco destruído. Estou aqui a passar num sítio. Estão a mandar banho. Muito complicado. Oi. Agora está isto a pitar. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma, pessoal. Vamos com calma. Vamos com calma. Eu não estou concentrado. Peço desculpa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa-me só estacionar. Peço desculpa. Aqui está um pouco parado. Há um pouco parado. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Ulei. Ulei. O que é que vai fazer Ulei? Ulei. Tenta fintar. E finta. E finta, Jadidi. Cruza. Corta. Dez minutos para o fim, pessoal. Deixa-me lá ver quantas substituições já fizemos. Três. Já gastámos tudo. Vamos dar aqui mais o quê? Mais eficácia na defesa. Na defesa não. No meio campo. Queremos controlar o jogo. Rancone. Faz uma assistência para Udlei. Udlei. O que é que faz? Ulei. Assim é que é. Ulei. Ulei. Que grande defesa de Salli. Que grande defesa de Salli. Dez minutos. Oito minutos. Temos de descansar. Diz ele. A equipa está a ficar cansada. Vamos jogar aqui com passos curtos agora. Controlar o jogo. Mas isto foi outro golo. Dois. Exatamente. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Samir. O que é que vai fazer Samir? Samir. O que é que vai fazer Samir? Cruza. Bola. Entessatada por número 28. O que é que marcou o último jogo aqui em Nevi? Foi Ivanovo. Ivanovo marcou o Nevi, pessoal. Ivanovo marcou o Nevi. E dois minutos para acabar. A vitória parece garantida, pessoal. A vitória parece garantida. Vamos ver o que é que isto vai dar. 89 minutos. E vai acabar. E Silva de Rosa a fazer a diferença. Silva de Rosa a fazer a diferença. Ih, que grande gol. Que grande gol, não. Que grande vitória. Salli. A depender muito bem aqui. Vamos ver aqui. Bryant. Também jogar. A ganhar quatro velocidades. Vanderleinden. Também muito bem. Vallejo. Marcação e coragem. Ivanovo. Também jogar muito bem. Silva da Rosa. Três jogos deste taço clente. Três golos. Dribble, passe e remate. Pierre. Ih, jogar muito bem também, pessoal. A jogar muito bem. Estão todos a jogar muito bem. Que grande jogo. Quero agradecer aos adeptos que deram apoio. Um apoio muito importante. Ou Cezinha. Ou Tilo. Ou Greg. Ou Julian. Ou 0707. Um apoio muito importante. Aqui o apoio faz uma grande diferença. Como podem ver, tivemos mais rematos. Mais rematos à baliza. Mas, em termos de passos completos, o adversário dominou-nos. Vamos ver aqui o que é que vai dizer o relatório do jogo. O relatório do jogo, o que é que vai dizer? Vamos ver aqui. É para isto que trabalhámos tanto no treino. Foi uma vitória fantástica. Fizemos menos faltas que o adversário. Michel Salli. Parou a maior parte dos rematos à baliza dos adversários. Guarda-redes do adversário. E a Anique Mavinga. Não foi um desafio para nós. Que grande jogo, pessoal. E com isto, uma grande vitória para a gente. E com isto mantemos o primeiro lugar. Mantemos o primeiro lugar porque o Adriano ainda não jogou. Vamos ter calma. E foi assim, pessoal. Espero que tenham gostado do jogo. Começámos mal o campeonato. Mas vocês veem que já estamos em primeiro. Deixem a vossa joinha. Subscrevam-se. Partilhem o vídeo. Liguem as notificações. Espero por vocês. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistirem. E fui!